Abre essa caixinha pra nós aí, o que é que tem aí? Ô, essa daqui é boa, essa daqui temos uns filhotes aqui e tá cheio, hein? Olha aí, isso que é a alegria do criador. Quantos filhotes? São seis filhotes aí nesse ninho e já é a primeira postura desse casal, um casal novo também, já com seis filhotes. Olha... Que bom que você está aí curtindo o nosso canal Biopássaros Mansos Pet. E vamos curtir então o Vale a Pena Ver de Novo, que foi um vídeo aí que marcou história em nosso canal. E claro que tem apoiador e olha só quem que está apoiando então esse novo projeto do canal Biopássaros Mansos Pet. É o Antônio Cardoso, um dos maiores criadores de Ringneck do Brasil. Confere lá, então tem aqui na tela, vai ter o Instagram do Antônio Cardoso. Vai ter também os dados aí do Criadouro Cardoso, para você conferir, entrar em contato com ele, que com certeza você vai ter Ringnecks de qualidade. E vamos agora então curtir o Vale a Pena Ver de Novo. Pássaros Mansos Pet, hoje aqui visitando mais um criador de pássaros na cidade de Chapecó, Santa Catarina. E estou ao lado do meu amigo Ivaldecir Vergani, que cria Psittacídio. Ele também faz um trabalho muito bonito com as aves. E nós vamos mostrar para você aí que acompanha o nosso canal, você que é criador, você que é leigo em todo o Brasil. A gente agradece pela grande audiência. Você que já se inscreveu, muito obrigado. Você que dá o joinha, você que também compartilha nossos vídeos. Ajuda muito a mostrar então o mundo ornitológico aí e o trabalho nosso, que a gente tenta levar a conscientização também para a sua casa, para as pessoas, que cada pássaro criado por nós, aves ornamentais exóticos, é um a menos retirado da natureza. E o Ivaldecir está criando os Psittacídios. Claro que o principal que ele está investindo são nas calopsitas, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas já está ingressando aí em outros setores, também em outros segmentos de Psittacídio, né Ivaldecir? Ô Cláudio, sim, sim. A gente está, o maior é a calopsita, mas a gente tem também ringneck, headhub, rosela, que eu acho um pássaro incrível, muito bonito, né? Por causa das cores, né? E estamos aí, agora vamos ver o que vai dar nos próximos anos aí, que o começo a gente se empolga um pouco. Agora vamos ver como é que vamos conseguir manter esses bichinhos daqui para frente. E como é que é ser criador de pássaro? Você que não faz muito tempo, você me falou que faz dois anos mais ou menos. Como é que é ingressar nesse ramo aí? Qual é a sensação? Ah Cláudio, eu estou muito feliz porque eu comecei ali na pandemia, né? Não tinha nada para fazer, comecei a criar uns bichinhos e hoje não quero coisa melhor para a minha vida. O pássaro para mim hoje, se eu não tivesse, eu não seria o que eu, não sei o que eu iria fazer, porque é muito bom. Olha aí pessoal, você que ainda não cria ou quer ter uma ave, ave, pássaros mansos, pássaros para criar, é uma das maneiras de você ficar tranquilo na vida e tirar até o estresse. Vamos conhecer, vamos começar a conhecer aqui a criação então do Valdecir. Eu vou começar aqui mostrando o espaço. Primeiro aqui os casais de Ringuinec, que ele já está começando, né Valdecir? Vamos deixar o Maurício passar aí para mostrar as imagens. Já temos alguma coisa de Ringuinec que você está ingressando também nesse segmento. Sim Cláudio, eu tenho por enquanto dois casais, né? Tenho alguns filhotes aí que também estou adquirindo para melhorar aí para a quantidade de Ringuinec. Temos dois casais por enquanto, um lutino e uns azuis, que o lutino, graças a Deus, ontem já colocou o primeiro ovo aí. E olha a alegria, né? Do criador quando começa a criação. E isso que a ornitologia proporciona. Vamos passar para cá, Valdecir. As Roselas também são outra paixão aí de todos os criadores. E você já está começando e eu estou vendo que já estão indo para a postura, né Valdecir, as Roselas? Sim Cláudio, as Roselas já estamos na segunda postura já. Temos dois casais, um ancestral e um casal vermelho. Já é a segunda postura delas aí, que também é muito bom. Olha aí, é claro, agora é a temporada, nós estamos aí no mês de outubro do ano 2022, mas ele que é um criador iniciante e a gente quer valorizar. Eu sempre digo, a ornitologia precisa de novos integrantes e nós temos que valorizar. E o Valdecir está ingressando nos piscitacídios. E aqui nós vamos ver nas voadeiras alguns filhotes de calopsitas. E me chamou a atenção o tamanho das voadeiras. Aqui atrás nós vamos ver também uma maior ainda. Aonde você larga os filhotes para o bem-estar e ajudar até ficarem mais com a musculatura melhor também, né Valdecir? Sim, sim Cláudio. Esse daí eu adaptei essas voadeiras para que elas se sintam melhor, né? Que nem para a própria musculatura, para depois quando chegar na fase adulta aí, elas estão, como diz outros, trazer para a gente uns filhotes melhor de qualidade, de tudo, né? Porque a voadeira é bom para esse tipo de coisa, né? Para o bem-estar da ave, né? E aqui atrás vocês estão vendo uma grande voadeira. Não sei se dá para ver nas imagens. E isso é muito bom. As aves ficam além de bem instaladas, elas vão ficar mais fortes. Mas agora vamos chegar aqui ao lado, então. Você que está aí acompanhando o Pássaros Mansos Pet, nesse momento dá o joinha aí que ajuda muito o nosso trabalho. Também comente, né? Comente aí sobre os comentários. Para nós é muito importante. Quer ver novos vídeos, novos pássaros? É só falar para nós. O forte do Valdecir Vergani está aqui, que são as calopsitas. E nós vamos chegar aqui na maior sensação, né Valdecir? Abra essa caixinha para nós aí. O que tem aí? Oh, essa daqui é boa. Essa daqui temos uns filhotes aqui. E está cheio, hein? Olha aí. Isso que é a alegria do criador. Quantos filhotes? São seis filhotes aí nesse ninho. E a primeira postura desse casal, um casal novo também, já com seis filhotes. Olha pessoal, calopsita. É uma sensação. Aqui você tem todas as voadeiras com sua criação. Muitas mutações. As voadeiras muito bem dispostas. E você teve esse cuidado de colocá-las todas padrão, da mesmo tamanho, com as mesmas caixinhas, né? Isso também valoriza a ave, né Valdecir? Ah sim, com certeza, né Cláudio? Isso daí eu aprendi aí com a própria Soco, os próprios canais aí que a gente está sempre acompanhando, assistindo, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas. Para quem não sabe, é bom assistir aí os videozinhos da Soco e do Pássaros Mansos Pet, né? Que isso aí você vai aprender muito, né? É, você que é criador iniciante é sempre bom acompanhar, né? Ele falou da Soco, a Soco é uma sociedade de criadores de pássaros. E você que está pensando em começar, a gente sempre indica. Comece ingressando numa associação de criadores. Lá você, além de aprender, você também vai conseguir ter os amigos novos, que é o que a gente preconiza. O Maurício está mostrando lá filhotinhos de ringue, né? Isso mesmo, ali tem cinco filhotes de ringue-neck e embaixo ali, acho que o Maurício já vai mostrar um escalopsito, que também são filhotes. É, aí já está o processo que os pássaros saíram do ninho, tem alguns que o Valdecir trata na papa, para incrementar a agilidade dos casais, né Valdecir? Você tirando do ninho um pouco antes, a postura deles vai acontecer mais rápido, isso? Exatamente, Claudio, tira eles ali com seus 20, 30 dias, depende do casal, né? E eles já voltam à postura de novo, uns 10, 15 dias e já tem a segunda postura, né? Ou a próxima postura que seja. Aí você está vendo a criação, então, do Valdecir Vergani, que o forte dele é a criação de calopsita. Várias mutações, qualidade é muito boa, por isso que eu sempre digo, adquira aves de qualidade para você começar. Não importa o que você vai criar, desde o periquito de cor, a psitacídeos de grande porte, procure sempre criadores que tenham qualidade para você ir certo, né Valdecir? Isso mesmo, Claudio, a gente procura sempre melhorar na qualidade, né? Ter bastante não é o importante, mas a qualidade é muito bom. E nós vamos encerrar o vídeo aqui, num casal que ele me falou que é um dos mais brabinhos que tem. E olha o que tem aqui dentro. Tem a bonitona lá, os bebezinhos. Tem bebezinhos recém-nascidos, acho que dá para ver na imagem aí, ó. Dá para ver um pouquinho eles do lado lá. Aqui são os recém-nascidos e olha o cuidado dessa mãe aí. Calopsitas são sensacionais, é um segmento aí, é um grupo dos psitacídeos, que a gente sempre gosta de frisar. Quem ingressa nos psitacídeos geralmente começa com calopsitas e é um pássaro maravilhoso. E que bom que você está aí acompanhando o nosso canal, Pássaros Mansos Pet. A gente agradece, Valdeci, por mostrar mais uma criação de calopsitas que, como eu falei, temos que valorizar para quem começa. E você é um criador iniciante, então obrigado aí por nos receber. Eu que agradeço, Cláudio, agradeço você, o teu canal, né? Que me deixa muito feliz em participar desse canal, desse nível que vocês têm de criação. E eu que estou começando, é um orgulho, né? Que bom. Bom, a gente fica feliz, então, por ter os criadores iniciantes. Como eu falei, a ornitologia só vai crescer a gente valorizando quem está começando aí no ramo ornitológico. Obrigado aí por assistir, então, o nosso canal Pássaros Mansos Pet. Pássaros Mansos Pet. Pássaros Mansos Pet. Obrigado.